E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Rumo à Lenda Bora continuar a série e... Deixa eu ver só a combinação que eu tô usando aqui, que eu tô afim de jogar de elétrico de novo Tem um tempo que eu não tô jogando, tô jogando mais naquela conta do EN, né? Com aquele kit M2 que a gente testou Vamos aqui com elétrico Bicho doido Pintura Deixa eu ver aqui, bom É, até que nessa conta aqui eu tenho umas pinturas bem bonitas, né? Mas eu acho que eu vou com essa jaguar aqui Bora com ela, oncinha Quer dizer, é onça ou é jaguar, né? Enfim Não sei se jaguar é a mesma coisa que onça, não deve ser, né? Quem sabe? Bom, vamos lá Bora pra batalha rápida Já fiz a missão de hoje Eu vou dar um corte aqui no vídeo E já já eu voltei Na verdade não precisa nem dar o corte Vamos direto Foi de uma vez aqui Eu achei que ia demorar um pouco mais Se puder deixar um gostei Compartilhar, ajuda demais o canal Muito obrigado Se inscreva aí se não for inscrito E ative o sininho Pra receber notificação Beleza, galera? Se puder, agradeço muito E bora pra ver Pra onde vamos, né? Massacre não, hein? Eu não lembro o nome desse mapa É Wolfenstein? Acho que é É isso aí Mito Salve aí BRJV Tamo no modo Assalto, né? Temos que capturar a bolona A bandeira, na verdade Bora Me segurem Ninguém me segura Toma esse violento aí 1700 de dano O que é isso aqui? Olha o cara de butuca ali no canto Fica esperto aí, hein? Peraí, peraí, peraí 5 anos 5 anos de curso Salve aí Psicotico Marturelli The King The Best Salve aí, mano Vamos lá BRJV também Poxa Cheguei dentro do lugar especial Foi embora, ok Cheguei Pipo Pipote Como é que é? Pipotote É isso aí Vamos lá Eu tinha que esperar, na verdade O cara vir, né? Mas já que já tem um aqui Vamos pra cima Nossa Tomei um violento Olha os chamas aí Que não tá nem um pouco roubado Alguém me ajude Ferrou É, aqui ferrou Pelo menos eu fiz ele Drogal especial Sozinho, né? Isso já é uma vantagem Pro meu time Estamos com 80 pontos Não sei como eu fiz 80 pontos Já, mas ok, né? Vou pegar e vou embora Boa Mataram ele Deixa eu acelerar pra cá Pula Hoje não, rapaz Passa amanhã Já vamos aqui Pro outro lado direto Pera, pera, pera Ok Eu andei por cima do carinha ali Cheguei, mano Se eu puder drogar o especial Que isso? Temos um cara infiltrado Em nossa base Vamos pegar ele Já tem um carinha na bandeira Por que que eu não vou pegar ele, né? Cheguei, pipoteiro Pipote Pipotote Eu confundi seu nome, mano Seu nome é um trava-língua Será que aqui dá pra acertar lá? Tem que ter alguém na primeira Seu nome é não dá pra acertar O cara vai capturar Vou pegar aqui de uma vez E bora E aí, mano? Chega aí Me ajuda aí Nossa Os chamas aqui Esquentou todo mundo aí Pronto Mais uma capturada Tá aí, mano Psicotico Tem o Wisda ali Boa, levaram o Wisda Mas ninguém vai pegar a bandeira não Pelo amor, hein Deixa eu ir lá Pera aí Bati aonde? Bati aonde? Vocês viram aquilo ali? Não sei onde eu bati Sei que deu um tranco no meu tanque ali Valeu aí, mano Valeu, BR Vamos lá Errei Eita Calma aí, calma aí Recua aqui, recua Ninguém viu Ninguém viu Tô quase morto Pera aí, pera aí, BR Pera aí, pera aí, pera aí Não, desce aí Desce, desce Isso, garoto Mas eu tenho que conseguir subir no C, né? Eu sou noob nesse negócio Isso Pronto, agora sim Depois de 15 anos Vai lá, mano O último ponto é seu Pou Ferrou, mano Ferrou Droga a vida Boa Isso aí, mano BRJV Valeu pra todo mundo aí Salve Se eu esqueci Se eu esqueci alguém Foi mal Acho que eu falei todo mundo, né? Vamos continuar Eu não sou muito bom naquela manobrinha ali De subir em cima dos tanques, não Mas você vira ali que O cara ali ajudou Vou cortar o vídeo rapidinho aqui E já já eu volto aí Bom, galera Entrei aqui na batalha Opa Olha lá em cima, hein? Ah, ia ser lá, hein? Só que o meu time tá bom Ih, rapaz É, aí é covardia Isso aí é covardia Modo Rugby Dá 1x0 Para o time adversário Vamos ver Tem que tomar a bolona ali E atacar Já tomamos Acertei um dano ali em cima Tá, ainda aqui Tô quase morto, hein? Já tomou 2.600 Vamos pra cima E esse aqui eu não mato, não Eu não vou nem drogar vida Não Mas bem que ele parou de tirar, então Ah, olha isso, mano Como é que o cara se foge do negócio assim? No nada ele vira o tanque Pô, mas isso aí foi bom Eu sempre digo Quando um cara droga o especial sozinho É vantagem Porque o especial muda o jogo Salve aí Gêmeos vs Isida Deixa eu dar um Uma blindagem aqui, né? Usar a blindagem Já levo carinha Tá 1x1 Boa, Tim Boa Sai daqui, mano Tá maluco? Me segura, hein? É, o cano ali me segurou Mas vamos lá Pô, a base é ali embaixo? Ninguém me viu É nóis Erei o tiro Mas tá bom Viramos o jogo Salve aí Gêmeos vs Isida É nóis Já tô em primeiro Porque o bicho aqui é doido, galera Aqui eu fico em primeiro fácil Ninguém pode, rapaz Primeiro lugar pra mim aqui é de boa Salve aí Léo É nóis Léo, bicho doido Bom O time já pegou de novo Ou foi ele? Será? Ih, tá com eles Tomou mil Tava sem destruição Por isso que ele não morreu Boa Nossa, quase que eu peguei ele Será que dá pra passar aqui? Acho que não, hein? CPI ele no muro Toma Ah, que isso? Eu tô errando os tiros tudo Esse não sou eu não, hein? Que doidera essa Esse não sou eu Acerta esse cara ali, ó Double kill Mais um kill pra nós Droga especial perto do time Boa Pegar aqui a bolona de novo Parabéns aí ao monkey Pegou a caixa de ouro Vamos virar pra cá E Pou É nóis Já fiz mais um kill Nossa Sai daqui Tomou três mil de dano Três mil Enfim É, pelo menos deu um dano Contra o chama já tá bom, né? Quatrocentos pontos Salvei monkey Leo Gêmeos versus Isda Monkey Leo e Gêmeos versus Isda Olha O Ioa Lançando o gold de novo E essa aí eu vou atrás, hein? Opa, tá aqui Essa já é minha Ó, galera Cinco anos de curso, ó Cinco anos de curso Ah, que isso? Me atrapalharam ali Ah, tá Ok Ai, daqui Rapaz Tá maluco? Tem outra gold caindo aí, ó Pior que eu acho que aqui embaixo não cai nenhuma, né? Eu vim cá pra baixo É, eu tô doidão Essa eu não pego não, mas eu peguei uma Parabéns aí Quem pegou foi o Caramba, tá caindo outra Pera aí, vamos pra cima Ó, o cara apareceu aqui do nada Ih, 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 ih O cara nasceu ali Se jogou Tá caindo mais uma, galera Cadê? Essa é a terceira Ah, ela tá no chão lá, mano Pelo amor Ninguém pegou Pega ele Tem nenhum oponente aqui Ah, eu não vi essa marca Será que essa marca é antiga, né? Não Ah, é zoeira, hein? Se eu não vi, eu passei por aqui Eu até falei que não caía nenhuma gold aqui Se acabou, caiu mesmo Perdei no fubá Pelo amor, né? Mas tá bom Peguei uma, pelo menos Na cagada Eu não sei como meu tank subiu daquele jeito No Adversário Mas ok, né? Ok Não tenho muito a reclamar, não Pega ele Levei Essa é minha Esquece esse Acerta o outro Ah Ah Não Foi, garoto Mito Levei mais um Pô, mais uma gold Eu nem ouvi Tá ali Nossa Ah, vai pegar o carinha ali, ó Eu não escuto, galera Eu não escuto que eu tenho que jogar sem fone Por conta do Do mau contato Mas pelo menos consegui pegar uma Vamos acelerar Ah, rapaz Drugados Drugados me matou Aí sim Eu não entendi o que eu quis fazer, não, galera Não entendi, não Mas esquece essa parte aqui do vídeo Esquece Vamos pra próxima parte Ah, tô em primeiro, ó Que beleza Valeu aí Ioa Tá soltando gold Aí cai mais uma Primeira coisa que eu vou fazer, galera, ó Não tá ali, não Tá ali, não Tá lá, ó Na ponte Vou chegar chegando Dá tempo? Não sei Mas eu vou chegar Sabe todo mundo aqui? Nossa Eita Caramba Voei ali, mano Empurrei outro também Pô Eu ajudei outro a pegar Vocês viram Eu fui ali, galera Na solidariedade Entendeu? Fui ali Eu não cheguei ali Pensando em pegar, não Cheguei ali pensando em ajudar o cara Vocês viram ali que eu empurrei ele De propósito Pra ele conseguir pegar É a estratégia Valeu aí Ioa BTS Esse carinha aqui, ó Soltou as golds A nós O bicho é cheio de gold, mano Oxi O cara Vai fazer igual eu pulando Por nada Os caras tem pobre, mano Enfim Sai daqui Mosquito Mosquito, né? Mosquito Vamos subir aqui na casinha Parkour Parkour profissional Vocês viram, né? Ó Tomou mil e doze Não pode me acertar aqui Você é gelo Agora o trovão consegue, né? Isso é um problema Ali eu morri fácil Pelo menos eu segurei eles ali Já voltei pra base De boa Vamos, galera Eita Olha o cara, velho Voando, meu Ó Acabou com o outro aparelho De desvirar Enfim Acabou, galera Que eu peguei uma gold Peguei uma gold Na cagada Não sei como eu subi Naquele tanque Daquele jeito Simplesmente parei Meu tanque subiu E E as outras ali O pessoal pegou Por mérito mesmo Teve uma que eu Vocês viram que eu fui solidário, né? Empurrei o cara pra pegar E ali foi tudo estratégia Pro cara conseguir pegar Pô, céu Daqui você não passa não, amigão Passa amanhã Segura ele Ó, conseguiu ainda Faltando um segundo Brincadeira Mas tá bom Salve aí pra todo mundo Que jogou Monkey Gêmeos Leo O Ioa BTS Que soltou gold Ficamos em primeiro, ó Jogamos muito, hein? A diferença de pontos É, rapaz Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pegamos gold ainda por cima Que beleza E até o próximo vídeo aí